Boa tarde a todos. Na sessão dessa terça-feira nós aprovamos uma moção de apelo ao governo do estado para que seja construído um túnel ali no quilômetro 54,5 da rodovia Anhanguera para a transposição dos bairros da região sul, até porque a Artesp notificou a Autobahn para que as marginais sigam o fluxo das rodovias. E aí a gente vai perder uma saída ali, a saída que nós temos no bairro. Nós vamos ter a obrigatoriedade de sair ou pelo viaduto 9 de julho ou pelo quartel. Então o túnel se faz necessário nesse momento, justamente por isso que nós colocamos essa moção de apelo para que a Autobahn realize essa obra tão importante para a nossa região.